Você me amou, e eu também, e o amor que a gente fez, pensou em nós, muito mais, pra fazer por outra vez. Você me quer de novo, eu sem pensar me levo, um beijo de paz, um raio de luz, na peça do amor você me seduz. Na luz do ar, no sol de verão, você é desejo e eu sou paixão. A sua pele abre mais, e o abraço abre paixão. Você me leva, e eu repito, um gemido de emoção. Você me quer de novo, eu sem pensar me levo, um beijo de paz, um raio de luz, na peça do amor você me seduz. Na luz do ar, no sol de verão, você é desejo e eu sou paixão. E eu te quero muito mais, só pra mim. Você me quer, você me faz, pra se sentir. Você me quer, você me quer, você me quer, você me quer, Eu sem pensar me levo, eu sem pensar me levo, um beijo de paz, um raio de luz, na peça do amor você me seduz. Na luz do ar, no sol de verão, você é desejo e eu sou paixão. Eu e você. Eu e você.